A menina me sobe adrenalina quando vem me convida Com esse jeito louco sabe que me domina Vem me fascina e tu joga pra cima Sabe que pra mim tu é gostosa demais Ô morena vem com seu jeitinho sagaz Sabe o que faz, na cama é voraz Depois na fuma um pra ficar numa paz Morena, curti as estrelas pela minha janela Olha a lua linda iluminando a favela Imaginando a favela, fazendo tudo sobre a luz dela Vi umas velas, um som de favela Eu vou ser um chá e ela Nem que eu financiei mil vezes esse ano Mas eu vou casar com ela Morena cê é louca, eu sou mais ainda Vestido colado, cinquenta tô de cinza Então sobe adrenalina, me deixando doidão Tá sempre perdida em cima do meu colchão Sobe adrenalina, chega e vem por cima Eu sou sua mandraga e vem ser minha alegrina Sobe adrenalina, chega e senta em cima Enquanto eu fumo um beco, mais foge na adrenalina Chega e vem por cima, vem ser minha menina Cheia de vontade, quando bate ela me liga Então vem me percorar, parar de reclamar E vem fazer vale a pena Vamos pra birama, é papo de luxar Vem que tá tudo no esquema Se tu não ouviu falar, deixa eu me apresentar Se sim o moleque problema Hoje o clima tá propício, sabe que com nós é diferente Nós jogamos pra frente, elas gostam de Stucky Life Subimos baixo aquelas coisas de bandido Red Bull com whisky te deixa molhado Quem passou sede hoje, deita a bucana Encosta no ombrinho, solta que tá apaixonado Soca forte, é carinho, os canta, encanta Ela é intensa do carinho ao desprezo Linda, louca e mimada no peão com os maloqueiros Minha intenção é as melhores, confia, se envolve House de melancia é o gosto do beijo Dama de vermelho Seu corpo é poesia Leve como a brisa No sentido da vida Coisa mais linda Coisa mais linda Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Beidinho, favela É nóis que dá, vagabundo Há Lá Fér illustrat Há Obrigado.